Nós estamos diante de uma realidade constitucional, quer dizer que a segurança interna dos estados, dos presídios, cabe aos estados, e uma realidade formal, real, fora da realidade formal da Constituição, que é a necessidade imperiosa da União ingressar neste sistema de segurança. Ou seja, se a segurança fundamentalmente era de nível estadual, a preocupação gerada nos últimos tempos faz com que todos nós tenhamos ciência e consciência de que se trata de um problema nacional.